Este é o Telecentro da Fundação Centro Brasileiro de Televisão do Cátio, a matriz nacional de produção do MEC no campo da TVE. Com equipamentos modernos e sofisticados, sem paralelos na América Latina, com apoio de uma doação do governo alemão através da Fundação Conrado Adenal, no valor de 2,5 milhões de dólares, foi implantado nesta matriz de produção. Realmente um centro capaz de representar uma posição de vanguarda na teledidática em todo o mundo hoje. O Telecentro, como vocês podem ver, está completamente construído. Três estúdios, sendo o principal com 480 metros quadrados, dotado de um teto metálico de iluminação, que é a mais recente inovação da tecnologia alemã para estúdios. Daqui, deste Telecentro, partirá o primeiro projeto piloto de teledidática. Um curso completo, com currículo aprovado pelo Conselho Federal de Educação, através da televisão, em 100 capítulos. É o curso supletivo João da Silva. Dezenas de outros projetos se desenvolvem aqui no Telecentro. Inclusive o curso para orientação e alfabetização para adultos, em cooperação com o Mobral.